Olha o que o avivamento produz para impactarmos o mundo. Nós estamos fazendo uma confusão de renovação espiritual, despertamento espiritual com avivamento. Todo o avivamento da história tirou a igreja de quatro paredes. Todo o avivamento da história extrapolou a vida pessoal dos crentes. Todo. Se você quiser começar com a igreja primitiva, Atos 4, 31, emoveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí você vai para o capítulo 5 de Atos, versículo 13, 14. A sociedade os tinha em estima e a multidão dos que criam era acrescentada a cada dia. Não existe avivamento para a crente ficar em quatro paredes dando glória a Deus, aleluia, e falando em língua estranha. Avivamento bota a igreja fora das quatro paredes para influenciar a sociedade em tudo que é lugar. Pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma nação, pode extrapolar a nação. Avivamento tira a igreja de dentro. Nós estamos fazendo confusão com renovação espiritual, que é a obra do Espírito Santo. Nos renovar, nos despertar. Estou falando de avivar. Avivar muda o teu padrão. Você passa a entender realmente que não existe vida cristã para ficar dentro da igreja.